Rapaziada, ó, tudo cerca da nossa fazenda aí, acho que vocês devem imaginar o que a gente vai fazer, né? Porque no vídeo passado, aconteceu isso, galera, a gente veio à noite e olha o que aconteceu. Ela tá ali naquela madeira, então, tipo assim, ó, se passar alguma onça aqui do lado, ou alguma coisa de frente aí, por aqui, passou aqui, vai pegar. Vai pegar. Tudo esse capão aqui, esse clarão também. É, tudo nessa frente aqui. Fechou, então. Vocês viram, galera? Isso mesmo, a gente veio ontem, de novo, no suposto lugar ali, que deu a última aparição da onça, né? Não que ela tenha aparecido, mas que as patas delas tenham aparecido. Pode ser que seja uma onça, né? Mas, mas, é que aí, eu vou falar um negócio que aconteceu em off, tá? Aí, a gente ficou muito, muito medo ali. E eu falei pro Lomba assim, Lomba, acho que não é uma onça não, mas, sincero, eu falei pra ele, pra mim ficar confortável, tipo assim, pra ele falar assim, é, também acho que não. Daí, não deu certo, tá ligado? Porque eu queria ficar confortável. Eu falei assim, Lomba, mano, achei que não é uma onça não, mano, não sei o quê. Ô, Joe, fala um negócio real pra tu. Eu acho que é uma onça, mano. E não é só uma, né? Eu falei, mas por quê? E a pata ali, tem tipo uma espécie de unhazinha. Cachorro, outros animais não tem. Aí eu falei, mano, fulgou. Então, é o seguinte, galera, a gente agora vai lá buscar essa câmara de caça e a gente vai olhar junto, né? Olhar junto, vamos ver se tem alguma imagem ou não de onça ou de outra, até outro animal. É. É, e a gente não colocou bem num carreiro ali, digamos, uma área que aparenta ser uma trilha de animais ali e tal. Mas ali tem bastante pegada, né? É, nós colocamos o próximo, mais próximo possível de onde tá essa pegada ali, pra ver se a gente conseguia captar alguma coisa. É, mas vamos ver, então, marca. Pode ver. Tem captado, tem alguma imagem, cara, porque... Ah, quero sentir bem, pegou uma imagem de onça, né? E eu não vi mais uma onça aqui, nem a pôr. É isso aí, rapaziada. Então, vamos com nós lá pegar essa câmara de caça e ver essa filmagem. Ó, rapaziada, estamos chegando aqui no suposto lugar. Ele deixou ali, o Lomba vai lá buscar a Lomba. Ó. É o seguinte, tem que ter cuidado. Mano, é... A gente tá tentando, de todas as sombras, capturar a imagem, fazer alguma coisa. Tô falando assim, porque eu não sei se tem alguma coisa ali. Espero que sim. É... Então, a gente tá tentando fazer de tudo pra tentar pegar a imagem pra mostrar que realmente tem... A gente tem que ter cuidado, tá ligado? O Lomba tá lá no mato, Lomba. A gente deixou a câmara ali numa madeira que tem virada ali pro... A gente chama de capão, né? Um limpo ali, né? Aí, então, tem um limpo ali, te deixou. Porque tinha bastante passo, bastante coisa ali... Passos, tá? De pegadas. Você tem... E aí? Ai, vou ver agora aqui. Ele consegue ver se tem alguma filmagem, se tem alguma foto que foi tirada durante a noite. Aí a gente não consegue ver as imagens, tá? Mas a gente consegue saber se tem foto, ou se foi disparada alguma foto. Ah, né? A movimentação teve. Teve? Tem 499... Fotos. Imagem, tudo, total. Meu Deus. Tô até com medo, mano. 499, ela ficou a noite toda. A gente veio que hora? Uma hora, né? Uma meia. Então a imagem teve, teve 400 e poucas... É... Captura. Captura. Só que se não der certo essa vez, a próxima vez, eu vou vir e vou deixar carne ali. Deixar carne, daí eu vou botar. Eu vou fazer uma ceba, né? Que fala. E aí? Calma aí. Primeiro aqui, a nossa movimentação ainda. Deixa eu ver mais pra frente. Ah, bateria fraca. Aqui lá, na... Chegar na fazenda lá, trocar as baterias, porque ela ficou... Vamos lá. Pegou muita movimentação. Rapaziada, infelizmente a bateria tá fraca, tá? Porque teve muita movimentação, então não é, infelizmente. Fazer uma movimentação. É, até... Eu deixei na... Eu deixei na sensibilidade média. Ok. Se deixar na sensibilidade baixa, ele pega até a movimentação que o Silvento bate nesses galhozinhos e tal, pega. Eu deixei na média. Mas corre o risco de ter pego também muita movimentação do mato. É só de... Vamos ver, vamos torcer. Vamos lá ver. Vamos torcer pra ter algum animal ali pra gente ter visto. E... Se... Vai cair no peral que tem... E daí é o seguinte, mano. Se não, a gente vai fazer uma ceba, tá bom? Então vamos lá ver essa filmagem com nós. Bora. Partiu. Fala, rapaziada. É o seguinte, mano. Já estamos aqui na sala da... Chuju Beleza. Porque é o seguinte. Ah, o único lugar que tem computador. A navial aqui. Lomba, já pegou a câmera aqui. Tamo descarregando. Quantas imagens você disse que tinha? 499, cara. Mas é que eu falei pra ti. Eu deixei aqui no ponto selecionado pra você. Você vai ver agora. Algumas imagens já excluí, porque era muita imagem. Porque como eu falei, tava no... Acessibilidade média. Então, aconteceu aquilo que eu tava prevendo. Passarinho. Nem passarinho. Até mosquito pegou, cara. Sério? Mas tem uma coisa que vai te surpreender. Sério? É. Então, galera, ó. Eu ainda não vi, tá? Eu tô aqui na frente do computador. E vou ver as imagens junto com vocês, mano. É... Vou ver junto com vocês e vamos ver o que vai dar. Fechou? Inclusive, aí... Essas primeiras imagens que tu vai ver aí. Você vai ver que é só o vento mexendo. E... Pra você ver como que é, tem uns mosquitinhos ali e tal. Pra você ver como ela pega... Cara, o mínimo de movimentação. Tá, eu vou soltar aqui, ó. Vocês devem estar vendo as imagens junto comigo aí. Não fica tão nítido, mas também não fica escuro, né? É, cara, mas... Pra gravar, totalmente escuro. Viu a escuridão que é lá? Sim. Olha como que fica, cara. É. Mano, tipo assim, o que eu acho mais legal é que fica claro. Tipo assim... Tipo... Ó, passa mosquito, né? Isso, pega... Mas esse... Ela parece que tá meio que mexendo, não sei. A imagem não tá... Ela tá tremida. Cara, é que você viu lá o que foi posto. Não foi posto numa árvore, uma árvore, uma árvore. Sim. Era um... Mas no caso daí podia ser a câmera. É, ela pode dar uma... Ou até mesmo as árvores, né? Tá se mexendo. O próprio vento. Porque eu não coloquei elas, viu? Você tava junto, eu não coloquei elas numa árvore. Olha, a gente pode ser que a gente errou ali o local pelo fato do seguinte. É... Não sei se ali é o caminho que pode passar. É, pera. Mas até agora tá tranquilo. Tem algum algum que tá demorando. Não, mas é... Tem que ir vendo, né? Tem que... Esperar o momento. É que como eu falei pra ti, aquele que tu visse ali... Até... Hã? Não, eu vi alguma coisa mexeu lá atrás. É, aquele que tu visse ali até os mosquitinhos, pra ver como ela aciona com... Ó, viu? Isso, alguma coisa? Pô, o Mova disse que pegou 426 imagens. 499 imagens, ele selecionou, disse que tem uma imagem que eu vou me interessar. Mano, vamo ver, vamo ver se vai aparecer alguma coisa. O que eu gosto é de esperar, mano. Você viu até que o bagulho é claro? E não deixou lanterna, não deixou nada, mano. Vai ficar bom pra caramba, né? Pô, uma camerazinha desse aqui. Quanto é uma câmera desse aqui? Ah, nem lembro quando ficou pagu, se tiver. Deve ser uns mil pontos. Não. Uns mil pontos. Cara, eu acho que foi coisa de trezentão, eu acho. Caralho! É isso que você queria me mostrar? Viu? Você viu, Teco? Deixa eu ver de novo. Não, peraí, isso aí não é onça, mano. Veja, presta atenção. Isso aí não é onça, não. Isso aqui é onça, né? Eu não sei o que aconteceu, porque... Por que não pegou lá, vira? Não, eu também não sei dizer. Por que acionou depois? Então não pegou... Acionou depois e já pegou no final. Caralho, viado, e é grande, hein? É grande, mas é onça? Não parece onça. Caralho, aqui é, tudo pintado. Eu tô achando que não é onça. Jaguatirica? Eu acho que é jaguatirica. Mas é parente da onça. E filhote, não pode ser filhote? É menor. Não, cara. Sabe por que eu tô achando errada, tipo, diferente? A jaguatirica, ela tem mais pintas. Vamos pesquisar com os jaguatirica. E de pin, e de pin, e de pin, ah, Paulo entende bem. Mas assim, ó, o que que eu tô achando diferente? Nos braços da frente dela, das pernas da frente, ela tá rajada de preto. É que é onça, eu acho que as pintas dela é maior, mas... É maior, mas ela pode ser um filhotão. Tá, e eu acho que é uma jaguatirica. E outra, nos braços dela, tá rajada de preto. Eu acho que, mano, tem uma diferente jaguatirica pra onça, eu acho que é onça. Você acha que é jaguatirica? Pareceu onça jaguatirica aqui nos braços diferente. Deixa eu ver. Olha a foto de uma. Olha como que dá diferença da parte da Paco da frente. Ah, mano, é estranho. Pode ser muito uma jaguatirica. Deixa eu ver a onça aqui. Bota aí, Rafa, a onça jaguatirica pro pessoal ver, que eu acho que pode ser uma pintada. E se for pintada, a Paulo vai querer dormir hoje no março. Mano. Difícil dizer aí. Difícil, sim. Essa câmera não filma colorido também, não? De dia filma, de noite ela filma assim, só. Mano, e aí, o que vocês acham, galera? O que a galera acha? Vocês acham que é uma onça, uma jaguatirica? Não sei, pelo menos a gente sabe que tem algum animal ali. Eu só não entendi por que a câmera disparou depois que a gente tava passando só no perigo. Ou ela veio pelo cantinho só, né? Talvez. Você pode ver, às vezes, ela não veio lá do meio, né? Não, mas só que ela veio e não filmou a cabeça do bicho. Talvez ela, como eu entendi o que o técnico quis dizer, talvez ela fez só. Ela saiu do mar. Ela saiu na lateral da câmera e já, tipo, saindo. Por isso que só pegou, tipo... Mas alguma coisa a gente pegou, isso é importante. Então é o seguinte, eu vou pegar essa gravação. Eu vou pôr a câmera de novo? Você vai fazer uma isca, alguma coisa, uma carne, largar lá? Sim, mano. O Thiago queria ir lá, vamos ver se ele quer ir lá, eu vou pôr ele lá. Parada seguinte, é... Mas só que tem que ir mais cedo? Hã? Já não é pra correr não, filho. É pra correr melhor ainda? Seguinte, eu vou pegar essas imagens e vou mostrar pros meus amigos. Pra ver o que eles têm de base. Pra ver se é uma onça, se não é, o que eles têm a falar, entendeu? Rapaziada, eu quero que você tire a sua própria conclusão. É uma onça? É uma jaguatirix? É um gato do mato? É um leopardo? O que foi, Paulo? Leopardo! Leopardo não tem aqui. Não, não tem, tá ligado pelo bolo? Leopardo? Rapaziada, é o seguinte... É adorível. Quer ver o que eu quebrou teu fone? Não, não. Rapaziada, é o seguinte, você acha que é uma jaguatirusca? Vem cá, Alves, você que é da Amazônia. Isso aqui, ó. Do Nordeste. Capturado da imagem. Parece o Tom Jogarabrava. Sério? Você é verdadeiro isso aí, ó. Não, verdadeiro o cacete, eu quero saber o que tu acha que é. Um elefante. Uma onça, pô, tu tá vendo aí o... Não, parece a jaguatirica, até como entende a jaguatirica. Eu acho que é a onça. Não, não, as pintas não é de onça, é de jaguatirica mesmo. Ixi, Maria. Jaguatirica é pior, não é? É, não. Porque aqui, ó, a de onça. Você nem é da Amazônia, pô, você vai no Pará, fica tomando o oço aí. O feijão e a onça. O que você acha que é? Onça ou jaguatirica? Deixem aí nos comentários que eu vou estar lendo, fazer um próximo vídeo mostrando para os meus amigos. Então, tamo junto, é nóis. É, 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 é... É, é, é... É, é, é... O que é isso?